Toda noite, antes de cair no sono, repasse em sua mente os bons momentos do dia e agradeça sinceramente cada um deles. Pense também no dia seguinte e planeje que ele vai ser maravilhoso, que será repleto de amor e alegria e que todo bem está vindo para você. Planeje que será o melhor dia de sua vida. Então, quando acordar pela manhã, antes de sair da cama, declare de novo suas intenções para o dia e agradeça profundamente como se você estivesse recebido todas elas. Que alegria esteja com você todos os dias.